Olá, tudo bem? Vamos falar de Covid-19 mais uma vez. O governador Mauro Mendes pediu o auxílio do embaixador dos Estados Unidos no Brasil para que Mato Grosso e os oito estados que compõem a Amazônia Legal possam fazer a aquisição direta de vacinas contra a Covid-19. O pedido foi feito hoje pela manhã, sexta-feira, durante reunião do consórcio interestadual da Amazônia Legal com o embaixador. Nós queremos pedir um gesto de boa vontade dos Estados Unidos nessa questão da pandemia. Nós vimos com muito bons olhos quando o vosso presidente anunciou que até em maio pretende atingir a vacinação de grande parte da sua população. Lá vocês têm grandes laboratórios, uma grande capacidade de produzir. Então nós queremos pedir objetivamente a sua ajuda como embaixador, junto ao governo americano, para que ele possa negociar conosco com o consórcio da Amazônia que presta esse serviço importante na área ambiental ao planeta, uma quantidade expressiva de vacina que nós queremos comprar. E aí o governo americano, atingindo a meta que ele tem para o mês de maio, ele possa talvez ceder, através dos seus laboratórios, nos auxiliar a comprar essas vacinas para atender a parte dos brasileiros que vivem aqui no lado da Amazônia Legal. É isso, gente. Ficamos por aqui. Qualquer nova informação relacionada à Covid-19, a compra de vacina e decretos, a gente volta. É só dar o play na notícia.